MÚSICA Estamos no décimo convívio cultural, aqui no Sporting de Braga do Zurique. Vou partir um erro técnico. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vocês mais ou menos já sabem quem é. A malta que se agiganta pelo Reis do Minho e casa cheia no Sporting de Braga. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Vem ver de novo a malta que seja gigante. Amém. Amém.